Olha só, eu tô até de vermelho aqui para falar aqui do nosso próximo vídeo, né, dessa semana especial do Batman. Que coisa, hein? A verba aqui tá aumentando, né? E a dívida também. Depois de um final de semana que a internet toda só falou no filme do Batman, você tá curioso para saber quais foram os números da arrecadação nos Estados Unidos, no cinema pelo mundo e no Brasil? Quanto será que o filme arrecadou e quantas pessoas foram assistir o filme nas salas do cinema? Eu vou falar tudo isso e também o que o chefe da DC tá falando para o futuro dos filmes agora no vídeo do Batman, mais uma vez. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais um vídeo para vocês. Antes da gente falar dos números, todos os números do filme do Batman, e olha que tem coisa muito legal, eu vou pedir para você dar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho para você saber quando os novos vídeos forem publicados aqui. E mais uma vez, meu muito obrigado para você que tá assistindo e maratonando os vídeos aqui do canal. Como prometido, eu tenho aqui todos os números do primeiro fim de semana do filme do Batman. Será que eu queimei a língua? Será que o filme tá no rumo do bilhão? A estreia global do filme atingiu 248 milhões de dólares. Nos Estados Unidos foram 128 milhões na abertura e o restante do planeta, 120 milhões. Para uma comparação, o filme do Homem-Aranha teve abertura no mercado mundial de 600 milhões de dólares. E agora vem os números mais legais. Os outros países, no Reino Unido, o filme faturou 18 milhões de dólares. No México, 12 milhões de dólares. Na Austrália, 9 milhões. Na França, 8 milhões e meio. Na Alemanha, 5 milhões. Na Coreia do Sul, 4 milhões. E no Brasil? Já já eu falo para você quanto que o filme faturou aqui no Brasil. Essa nova adaptação do Morcego custou 200 milhões de dólares aproximadamente para Warner. E o filme, para ter lucro, precisa chegar pelo menos nos 500 milhões de dólares. Eu tô focando aqui nesse assunto mercadológico porque o diretor todo poderoso da Warner, o Tobai Emerick, ele deu uma declaração que eu vou reproduzir aqui pra vocês. O segredo do negócio do cinema é a qualidade. É a melhor estratégia de negócios, tanto para filmes de cinema quanto para longas de super-heróis. Os projetos não precisam ter o mesmo tom ou interligar-se com outros filmes da DC. Ou ter um easter egg que monta outro filme. A qualidade é o fator mais importante para um estúdio e a maior coisa que você pode fazer para influenciar a qualidade é o cineasta que você contrata. Basicamente, ele tá dizendo aqui que os filmes não precisam ter mais ligações, cada cineasta pode ter a sua visão e que a Warner vai cobrar mais qualidade dos filmes que eles estão fazendo, né? Isso é muito legal, isso é louvável, mas a gente sabe que se não tiver dinheiro, a franquia não sobrevive. Porque se você fosse parar pra pensar, os filmes do Zack Snyder estariam aí até hoje. E a gente até parece as viúvas falando do Zack Snyder, né? Vamos ver, será que eles vão deixar os diretores trabalharem mesmo? É, muito complicado isso aí. E vamos aos números do Brasil. Finalmente aqui, chegou aqui os números do Brasil. O Brasil somente neste final de semana do filme do Batman arrecadou quase 9 milhões de dólares. E levou mais de 2 milhões de pessoas para assistir a estreia. É legal ou não é legal? Resta saber se esses números vão continuar aí sendo atingidos nas próximas semanas. Dizem que um filme tem até 3 semanas para a gente poder ter uma ideia de como anda a arrecadação deles. O Homem-Aranha tá até agora em cartaz, se aproximando dos 2 bilhões de dólares de arrecadação. O filme ainda tem estreia programada na China, o que pode ainda mais contribuir para essa arrecadação rumo ao 1 bilhão. Será que eu queimei a língua? Eu falei aqui o tempo todo que esses filmes não iam chegar, que esse filme não ia chegar de nenhum 1 bilhão. Mas parece aí que também já tá confirmada a sequência. E parece que tá confirmado também uma trilogia. Serão 3 filmes do Morcego. Você se surpreendeu com esses números? Achavam que eram mais? Achavam que eram menos? Então lasca o comentário aí nos vídeos com sua pergunta, sua opinião e sobre o que você tá achando aqui do nosso bate-papo, né? Nessa semana, que é uma semana especial para falar sobre o filme do Batman. E tem muito mais vídeos chegando aí também que eu acho que vocês vão gostar. Desconectando em 3, 2, 1. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho